É seu almoço sempre fresquinho, feito na hora, caprichado com aquela qualidade que você merece no café real e você confere o buffet que está sempre assim todos os dias com novidades e variedades. Olha a parte de massas, tem a landioca frita, tem também o croquete, duas opções de feijão, como você vê o moreninho, tem mais o escurinho, tem o integral, o branquinho, a dobradinha e também o torresminho. Olha as opções também que você encontra em carnes, tem essa aqui também, maravilhosa, tem o pangasso para você que não quer sair da dieta, salsicha com aí uma casquinha maravilhosa, tipo uma casquinha de pastel, também as opções de salada você encontra aqui, óleo vinho de codorra, continuidade das saladas, comida japonesa para você se deliciar também, olha esse palmito, além de lindo, está muito gostoso e eu garanto. Olha as opções também que você tem em sobremesas, sobremesas, olha só o que você encontra no café real, está conectado em café real pensando na comodidade dos seus clientes, agora possui serviços de pedidos online, caférealdelivery.com.br, acesse também o WhatsApp para fazer o seu pedido, que é 99278-2103, 13 com o governador é o endereço, aqui é facinho de achar, não perde tempo, vem correndo almoçar no café real.